Queridos alunos, a fim de mantermos o decreto e continuarmos o seu desenvolvimento na língua, a gente vai disponibilizar para vocês, em formato digital, as videoaulas com o intuito de continuar com essa missão e de principalmente intensificar o seu projeto, o seu desejo, a sua vontade de aprender o idioma inglês. Então, vamos lá! Olá pessoal, como vocês estão? Vamos para a nossa aula de 6 de abril. Tudo bem, no teste de hoje, aprenderemos sobre o dia de dieta. O dia de dieta é um dia que foi criado para gerar a consciência sobre os dangers de seguir uma dieta com nenhum advogado médio e também fazer as pessoas mais gostarem do seu corpo, certo? No texto tem alguns verbos, como ser, ser, aim, askar, measure, celebrar, tomar, fazer, fazer, trabalhar, vir e sentir, ok? Na prática de casa, no primeiro exercício, os juniores tinham mencionado a importância do dia de dieta. Então, é importante porque isso faz as pessoas pensar sobre os dangers de seguir a dieta com não controle médio e faz as pessoas aceitarem o seu corpo. Senhores, também teve que falar sobre o dia de dieta e dar sua opinião sobre isso. É sobre o dia de dieta, um dia que criou a consciência de os dangers da cultura de dieta. Na minha opinião, é importante porque as pessoas vão entrar em dieta sem advogado médio. E os maestros também tiveram que dizer se eles tiverem pensado sobre um dia como esse. Então, é sobre o dia de dieta de dieta. Eu nunca pensei sobre isso, mas acho que é um dia importante. Muito bom! Na nossa revisão, pessoal, nós começaremos a falar sobre imperativos. O que é um imperativo? Nós usamos imperativos para dar ordens, para dar instruções, para dar comentários, certo? Se seguiremos essas estruturas. Affirmativo, nós temos a forma de verbo em base e o complemento. Negativo, nós temos do not, or, don't, verb em base form, e o complemento. Por exemplo, não esqueça de medir os ingredientes, certo? Nós também vamos falar sobre alguns outros verbos, should e must. Quais são suas ideias? Should, é usado para dar recomendações, sugestões, advice. Must, obligation, or a strong recommendation. And the negative form of must, must not, is used to talk about prohibitions. The structures are the following. Affirmative form, subject, modal verb, verb in base form, and complement. Negative form, subject, modal verb, not, verb, and complement. Interrogative, we start with the modal, subject, verb in base form, and the complement. For example, you should not fill the temperature of the food with your hands. Or, you must take notes of all the steps before you start to cook. Ok? And also, guys, when you are giving instructions, instructions. It's important to use some structures to follow the orders. These are connectors of sequence. Some examples. First, second, then, after that, before, finally, and to conclude. Alright? If you have any problems, talk to your teachers now on your live classes. And don't forget to do your class practice, like our video, leave your comments, and subscribe to our channel. Okay? So, thank you very much. It was a pleasure. See you next class, guys. Bye, bye.